Qual é hoje a maior dor do segmento financeiro quando pensa em FINOPs? Pesquisas recentes demonstram que as instituições financeiras têm grandes desafios a percorrer. Hoje, com a adoção de inteligência artificial para impulsionar os negócios digitais e a adoção de tecnologias multicloud e cloud híbrida, trazem desafios para dentro do ambiente, complexidade e risco operacional. Para resolver isso, a gente precisa da implantação de soluções avançadas e robustas de TI, que trabalhe ar, que automatize, que faça previsibilidade, que trabalhe comportamento, que identifique anomalias, que evite recorrência de instabilidades que afetam tanto o ambiente de tecnologia. Só isso vai poder dar resposta para os ambientes do TI. Quando a gente pensa em parcerias, como é que a UIFORTECH se aliou e se juntou à IBM? Perfeito. A UIFORTECH nasceu da experiência de empregados, de seletistas, de grandes bancos. Nós temos uma parceria com a IBM que remonta quase 40 anos de conhecimento e convivência com os IBMistas ao longo da jornada no mercado financeiro e de tecnologia. Hoje, é uma grata surpresa poder fazer essa parceria no lado empreendedor. A gente está levando a UIFORTECH nesse lado pragmático que a gente já fez por acontecer. A gente já executou, a gente já praticou o uso de todas as tecnologias IBM e sabemos como implementar. Podemos auxiliar, junto com o TD Cynix e IBM, auxiliar os clientes na adoção de ótimas soluções, de implementação, de processos, de governança, de gestão e de controle. Podemos, inclusive, participar de um portfólio ótimo que a IBM está lançando, que é o Instana, Turbonomics, é o Watson DevOps, é o Watson Iops. Então, é manter toda uma gestão e controle com automação, com eficiência, com melhoria e, principalmente, isso vai possibilitar a melhoria da experiência do usuário, que é o grande mote que a indústria precisa.